No Evangelho, São Marcos, que ele escreveu aquilo que ele dizia em Jesus. O Senhor Jesus está dizendo, Ide, e pregai a toda a nossa paz. O Evangelista Salvatore, que está junto com os senhores das palavras de Deus, ouviu muito bem escrever como o Senhor Jesus disse, Ide, e ensina em toda a nossa paz. Então, eu acho, no meu ver, que acerta a diferença entre a pregação e o ensino. Os anos que eu tenho no pastor, os meses de 50 anos, eu tenho acontecido muitos problemas. Pregadores da palavra, bons pregadores, mas péssimos pregadores. Pregadores até que tinham igrejas. Aqui aconteceu que eu tinha um ponto de planeta, e na pregação dele tinha um jeito assim, não quer ligar, não quer ligar com a pregação. Mas quando chegava na igreja, então ele abria o trabalho, ele abria o trabalho, colocava na Bíblia de Santo de Sinato. E aí, entendia tudo o trabalho, e assim que eu colocasse, outro pastor, que tivesse a vocação de ensinar para a gente, para as pessoas do grego. Ele estava na cobertura, ele estava na juventude, eu conheço. E conhecemos também, outros pastores, que também tinham direter a muitos pregadores, ganhando aulas, mas perdi. Assim como ganhar, eu ganhei perdi pelo fato de que não tinha um símbolo. Então, sempre atravessando, no meu ver, você tem medo pelo qual você está ganhando aquelas aulas, para colocar a igreja. quando chegam na igreja, eles precisam do que? E o ensinamento, ensinamento primeiro, através do pastor da igreja, ele também, um símbolo, que a igreja, naquele que tem, esse é um símbolo, que é um símbolo, aquela pessoa que recebeu Jesus, como vocês falam, tanto por isso que o Senhor Jesus, e ele falou, através de partes, dizendo, índi e pregai o evangelho da igreja. Mas, através de Mateus, ele está falando, dizendo, índi e ensinai, então, batizando, é para o outro pai de Deus, que o Senhor não quer dizer, que aquela pessoa ensinada, ele vai querer batizar, para ele ser batizado nas águas, não tem alguém, já ensinou ele, segue, então, aquela carreira importante, no cérebro de Deus, um tempo mais tarde, ele torna-se à cadeia o rei. Muito bem. vai ser o professor professor, tá? Não é nada. E eu só temos, aqui na abertura, aqui no trabalho, eu cheguei na estrada agora, claro, estou muito sem a estrada, estou um pouco cansado, e eu vou estar perdendo, não importa, mas para ver se ele não leva a casa. Mas, eu vou deixar, você já, o caminho, principalmente, da brief, esse curso importante, da revelação, e o setor também, porque muitos, não vão saber mais do que, tá? Vai, vai, da fé, neste território, eterno, Deus, Jesus, mas, só a santidade, Deus, 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 Glória a Deus 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 Glória a Deus